O que eu se vejo? Bom dia. Estamos nas 2ª Jornadas da Saúde aqui em Areias. Em que assistem estas jornadas? Estas 2ª Jornadas surgiram, como o sol ano passado, surgiu com o principal objetivo, aproximar as pessoas, uma vez que estamos aqui no local, permitir às pessoas que pelo menos por uma vez por ano têm um rastreio em várias valências, as pessoas têm a ideia, temos convidado, temos aqui 10 ou 12 valências e as pessoas estão muito contentes, vêm aqui, pelo menos uma vez por ano, sentem-se com esta proximidade de saúde do paciente usida por nós e pelo menos até agora estamos a gostar muito. Todos estes rastreios são gratuitos? Todos os rastreios são gratuitos. E abrangem desde a audição à visão? Exatamente. Optometria, passando por todos a optometria, vamos ter que fazer a pesquisa a trempeta também, a questão da audição, a defesa de um giro feudal, temos cabo este ano a Associação dos Próximos do Médio Teres que está a dar-se a conhecer, temos cabo o CCR para a Deseza, com todos os rastreios em nível de glicemia, em vez de passa corporal, com o estrópico, depois temos também um bom suporte básico, um suporte básico pedido da Associação dos Bombeiros Próximos do Médio Teres, temos também, já tivemos um ano de Zumba, amanhã, essa vez eu tenho que ele estar à tarde, vai estar numa palestra com ele, com o chefe da OCC, com o coordenador do OCC de Zumba, um tema curto nos olhos-ossos, porque as pessoas pensam que vai ter muita aderência com as pessoas, é um tema que diz muito aqui às pessoas idosas desta preguesia, temos também aqui o Dr. Rafael Sanchos, que está cá também este ano, um aluno de Medicina deste quinto ano, está com ele, da Itambo de Medicina Geral, não tenho de não esquecer nenhuma, estas valências que nós temos, tentámos, tentámos, cada vez tem mais, mas o espaço também não é muito, e este ano voltamos a ter o Instituto Português da Saúde da Aulação de Coimbra, que mais uma vez está presente, tem sido, quando começaram a ser muito contente, tivemos 25 inscrições, 21 colheitas, este ano não sei como está a correr, mas pelo menos à frente, é um contato produtivo também. Vêm também idosos de outras freguesias? Vêm, já vim, e também este ano fizemos aqui uma cooperação do LAR, do próprio LAR, que é um próprio LAR de um carro com uma série de idosos, e nós também, e o Luís Daniel, que é o Presidente do LAR, também já me pediu para ver esta cooperação, para que eu possa fazer um evento diretamente lá com eles. Nós já temos esta, este não há autor, não é só levar as jornadas lá, vai ser um evento diferente, um outro que nós temos, mas conseguiram levar estas valências ao LAR também, sempre com o mesmo objetivo gratuito e ajudar as pessoas. Todos os anos, então, podem contar com estas jornadas? Todos os anos podem contar, e pelo menos cada vez estamos a tentar melhorar mais, e mais surpresas. Sr. Presidente, quero fazer um convite à população para vir até ao final do dia? Até ao final do dia, nós vamos continuar até com as três, até mais ou menos às sete, às oito horas, porque também se torna amassador, que é para estar aqui, então é muito tempo. Vamos ter as palestras, a palestra às quinze horas, e pedi à população que vejam este vídeo e que venham, porque vai ser muito interessante, e continuamos com os rasteis, e são sempre bem-vindos, e estamos cá para continuar, e continuarmos desde as terceiras, desde as quartas, desde as quintas, e outras surpresas. Sr. Presidente, muito obrigado, parabéns. Muito obrigado.